e fala galera galera fazer um vídeozinho aqui para vocês tá mostrando aqui a criação de galinha caipira galinha índia de um colega meu aqui né e eu peço a vocês gostar do vídeo e se inscreva compartilha me ajuda em chegar nos 800 inscritos que já tá chegando e batalhar nos bater os mil inscritos aqui tá bem meio branco aqui mas protetor tem que tá quente galera muito calor e é isso aí vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês aí valeu ó gigante aí é só só coisa boa galera vídeo curto só para o pessoal aqui que da roça nem gosta apreciar demais a beleza aqui é diferente uma mesmo que é bico curto índio bico curto curtinho curtinho olha olha então tudo de papo cheio também a gente deixa filmar não as bichas não bem mascarada mesmo aí eu não faz assim venda para fora não galera mas aqui venda 70 reais cada cada frango dessa aí só frango boa e nova e olha e quer mais bonita que tem dia e que luxo e uma outra grande que também acho que daqui é gigante ficar inda gigante e só tem boa só tem galinha grande Elas estão muito bravas Porque o papo é cheio Não deixa filmar de pertinho Olha essa índia aqui galera Bico curto Bico dela é bem curtinho mesmo Bonito também Olha o cheitão Aquela É índia mas Não é mais pura não Tem uma outra boa aqui Até cortou as penas ali Para não voar né Está meio brava Ele precisou cortar As penas da asa dela Nem só dela Até as outras aqui também Quintal do homem Muita coisa Grande grande Olha uma outra boa aqui galerinha A preta ali O tamanho dela Olha galera Essa aqui que bonita Que é Nova Elas estão muito bravas Não dá para filmar de pertinho Olha lá Duas boas Olha essa aqui Que luxo Angolinha Cachorro entrou aqui Matou Três Olha que está gritando de lá Já é do vizinho Ficou só esse macho aqui Ele tem que comprar mais Para colocar aí com ele Show Quintal do homem Quintal do homem Muito grande E é isso aí galera Valeu Um videozinho curto aí Se vocês gostarem Se vocês gostarem desse vídeo Vocês se inscrevam no canal Aí para mim Bater os oitocentos Inscritos Logo mais Atingir os mil inscritos Se Deus quiser Aí E é isso aí galera Valeu Encerrar com essa imagem Aí E é isso aí Obrigado.